Bem pessoal, eu estou aqui hoje em Goiânia, no bairro Parque Ateneu, com o Pastor Lázaro. A igreja aqui, o Ministério, está festejando o 30º aniversário. A igreja está completando 30 anos e eu tive o prazer de estar aqui participando dessa celebração. E eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui sobre tudo isso, sobre todo esse tempo. Primeira coisa, pastor, eu gostaria de saber como foi o seu chamado, como começou, como o senhor sentiu o chamado por Deus para o pastorado? Bom, primeiro, quando eu converti, eu tinha 15 anos, hoje automaticamente são 49 anos, 12 anos. E quando eu estava trabalhando na rede, eu viajava ao Federal, um dia eu estava ali, trabalhando, viajando. Aí eu tive o meu chamado, para que eu deixasse todo aquele trabalho e viesse tomar conta da igreja. Eu já tinha um grupo familiar na minha casa, tinha um grupo familiar na minha casa, e houve aquele chamado. Quando eu casei em 1974, nesse mês, 41 anos de casado. Ah, sim. Aí o senhor falou da sua conversão. Na época da sua conversão mesmo, o senhor teve alguma música que marcou a sua vida, que o senhor sempre se lembra com a entrada da sua conversão? Eu não sei se esse é o nome, mas eu sou feliz porque a Bíblia diz. Eu sou feliz porque a Bíblia diz, vou para o céu, o meu lindo país. Aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém. Ah, que bom. Aí depois, quando o senhor, aí o senhor pastoriu, qual foi a primeira igreja que o senhor pastoriu? Bom, eu, a primeira igreja que eu pastorei o mês, foi aqui no Parque Atendeu. Assim, se dizer que pastoriu, o Parque Atendeu, porque eu tive um grupo familiar. Ajudei a construir igreja, o Píblia, uma casa da fé, né? E lá eu tinha muitos, na fazenda, tinha grupos familiares, e na minha casa era grupo familiar. Então, mas pastorear mesmo, eu vim pastorear aqui no Parque Atendeu. A primeira vez, eu acho que também será a última, né? Então, o senhor começou mais ou menos na década de 80 aqui, foi em 80 e em 18. Em 85, aqui está com 30 anos de ministério, né? Naquela época, tinha algumas canções que eram muito cantadas, né? Por exemplo, a gente pode citar Jesus Cristo, Mudou o Meu Viver, também podemos citar Nas Estrelas, Veio o Seu Ormão, que é uma música muito cantada, e também Por Que Ele Vive, né? Você lembra dessa canção? Deve ter cantado muito aqui no Parque Atendeu. Muito, muito, né? A música é assim, ó, vou fazer um pouquinho no solo, assim, ó. Porque Ele vive, posso demorar, porque Ele me recordará. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida Ele estará nas mãos do meu Jesus, que me prestar. Ao meu redor, ao meu redor, ao meu redor, cantando muita luz. Canta, canta, pra sair, quando vem o seu. Ao meu redor, ó. Meu pai também gosta demais dessa música. Desde quando Ele cresce no meu redor. Agora, nesses 30 anos, ou no seu ministério, qual foi, o senhor lembra assim, qual foi o maior desafio, né? Que foi superado, que foi alcançado na bênção do Senhor? O senhor lembra assim, o que o senhor pode dizer? Bom, lembro que um dia minha filha estava dormindo, né? Eu fiz uma campanha de 500 dias de madrugada de oração. Eu fiz uma, um voto mesmo, que eu queria ver algo diferente na minha igreja. E minha filha dormindo, falou em línguas. E eu, interpretei o que ela falou. A minha filha mais velha. Ela falou, pai, por que acontecem tantos milagres nos outros vejam, mas na nossa não acontece? Aí, aquilo topou muito o meu coração, né? Então, eu fiz essa campanha de 500 dias de madrugada. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava com 85 dias na campanha, aí, a minha filha também falou em línguas. Hoje, antes de um dia amanhecer, antes de eu estar morando em madrugada, ia acontecer um milagre, muito grande, dentro do parque interior. E, quando eu ficava, eu decontocou. Eu orei das 5, das 4 às 5, porque eu levantava, a hora que eu acordava, era aquela hora que eu orava na minha campanha. Tinha medo de eu passar e eu via amanhecer. Então, eu levantei, eram mais ou menos 4 horas, orei até as 5 horas. De repente, eu decontocou o irmão da nossa igreja, no qual havia profetizado, ele seria obreiro aqui da igreja. Então, aquele irmão veio a falecer. Problema renal, sucesso renal, renal. Aí, como ele era um militar, foi trazido para a casa dele de madrugada, quando eles me convidaram para ir lá. E eu fui lá, eu estava na campanha, a família dele estava viajando. Então, Deus falou comigo, ora por ele, ele já estava no caixão, com as flores em cima, com o atestado de óculos, como nós temos eles. E aí, esse irmão vive até hoje, você pode pegar na mão dele, cumprimentar ele. Então, eu falei, Senhor, eu nunca orei para mortos, sempre orei para vivos. Aí, eu orei, dei uma volta, o caixão como Eliseu fez, lá no filho da sua manida. E, dei outra volta, e só estava eu lá, a irmã Benedita, que ainda vive, ela está aqui hoje, presente no culto, saiu, saiu para resolver esses problemas, verão que a família, na época de férias, estava com a Bahia, eles já haviam ligado para eles. Então, quando eu dei a volta, ele veio e sentou no caixão. e falou, eu vi o céu, vi as estrelas, vi o Deus, e eles foram que eram para mim voltar para cá. E ele voltou. Naquela época, isso repercutiu muito no que deu no barco. E como quem havia dado o atestado de óculos era um capitão médico da polícia militar, então, eu peguei o meu irmão, eu falei, vai tomar um banho, ele foi tomar um banho, e colocamos o caixão em pé no nome dele. Irmão Modesto. Modesto, sargento da polícia militar. E, daquele parque? Daquele parque, ele foi ter ido. Então, eu levei ele até o local lá, nós fomos lá para dar baixa no atestado, porque ele estava vivo. E, o que aconteceu? Chegando lá, a secretária, eu vi eu chegando, mas ele, que havia batido o atestado de óculos, quando ela viu ele, falou, vocês aguardam, ela não lembrava que era ele, vocês aguardam, eu vou chamar um, eu vou, eu espero que o médico vá atender com vocês. Quando ela viu ele, ela desmaiou, que ela não estava com a equipe. Então, o que aconteceu? Vamos chamar de lá dentro, o médico, o capitão da polícia militar, ficou muito excitado, e falou que, se eu contasse essa história para os outros, ele mandaria me matar. aí eu falei para ele que teria dois problemas, que eu tinha uma mulher de Deus, que tinha a mesma unção que eu tinha, ela ia me ressuscitar. E ele teria dois problemas para explicar, aquele que havia sido ressuscitado e a minha reconheção. E ele, então, foi embora, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos entrar em acordo, você nunca vai comentar quem era que eu. Falei, não, tudo bem, não preciso falar isso. Eu não estou aqui para contar a história do senhor. O senhor fez a coisa certa, ele morreu, eu tenho que estar atestado mesmo. Agora, o Deus fez nada dele, é certo, ninguém tem culpa. Então, ele, então, ele ia nos embora. Isso tocou muito, dele não vai. Esse é um dos testemunhos. Tem outro? É o seguinte, como a gente já está para começar o curso, então, a gente vai ficar nisso. Mas, o que eu gostaria que o senhor falasse agora é o seguinte, para os obreiros que hoje estão conversando, que estão no seminário, pessoas que estão sendo, que estão sentindo o chamado de Deus para essa obra, o que o senhor tem que dizer para eles? Em poucas palavras, o que eles têm que dizer para eles? O senhor que já está no ministério há tanto tempo e com a igreja que está fazendo 30 anos já aqui, que é uma bênção, que tem congregações em tantos lugares, o senhor falou quantas congregações? 28. 38 congregações, 38 pessoas, 38 pessoas, que são filiados, em tantos lugares, nos falou que é em Belém, em Belém, Catalão, em Tibera, aqui em Catalão, Morrinhos, então, um dos irmãos são filiados, eles deram. Então, o que o senhor teria para falar para esses jovens que sempre chamavam-se? É, o que eu tenho para falar é o que o pastor sente quando eles voltam do seminário. Eles voltam com uma bagagem, não com amor, não local de onde ele foi enviado, aquele que enviou, ele deveria voltar, é, ficar ali estagiando com grande amor, sem pressa de sair, sem pressa de ir embora, de voar do meio, até que ele pegasse a experiência como Deus deixou, deixou, então, é, Moisés rodear 40 anos no deserto, quando ele podia ir com 11 dias, a Bíblia diz isso, chegar em Belém, em Canaã, 11 dias ele paguei aquele percurso, ele fez 40 anos, ele passou naquele lugar que ele entrou para Canaã, várias vezes, e, Moisés, dando a volta no deserto, depois, depois que ele atravessou o mar pelo meio, 11 dias, então, veja bem, é, eu vejo que, quando eles voltam no seminário, o coração não vê, está voltado para aquela igreja que enviou, que ensinou eles, é, que cuidou deles lá, aí, quando eles estivessem, prontinho, aí nós, falamos, agora está na hora de você ir, não é a hora que ele quer ir, não é a hora que ele sente, o chamado, todo mundo vai sentir o chamado, mas, eu quero saber que horas ele está pronto, Moisés estava chamado, desde lá, quando casou com a sua esposa lá, com o Géron, lá, lá em Midian, então, ele estava chamado ali, mas não tinha experiência, ele cuidou de ovelhas, mas não cuidou de problemas, então, muitas vezes, esse chamado, as pessoas têm que se unirá, quando aquele pastor, de qualquer lugar, de qualquer localização, fala, você está pronto, essa bênção, envia a pessoa. Amém, então, vamos terminar, então, o nosso momento aqui, é, repetindo a canção da sua conversão, eu sou feliz, porque a Bíblia diz, oh, o Pai do céu, o meu lindo país, eu sou feliz, porque a Bíblia diz, oh, o Pai do céu, o meu lindo país, amém, teve outros, né, foi sério, escurado aqui, canceroso, nessa campanha, de 500 dias, ah, mas que béssimo, então, graças pelo telefone, pastor, eu fiquei muito feliz, por estar com o senhor, de participar da festa, dos 30 anos da igreja, e tenho certeza, que esse testemunho, vai impactar muitas pessoas, né, porque, pessoas que querem, é, que estão iniciando no ministério, pastores que estão iniciando, igrejas, né, ele precisa de uma mensagem, dessa como essa, de alguém que tem experiência, que está 30 anos do ministério, que passou dificuldades, mas, superou elas, é, na oração, no jejum, assim como o seu peito, né, então, essa, é, é, uma mensagem muito caritante, obrigado, valeu gente, até a próxima, obrigado.